Olá, muito bom dia, tudo bem com você? Estamos começando mais uma edição do programa Paraná Notícias, aqui na sua TV Maringá Band. Hoje é quinta-feira, eu vou estar com você até as 7 horas e 20 minutos. Hoje, além de muitas informações, recepcionalmente teremos o quadro Mulher em Foco, teremos também tudo sobre pet, e você quer saber de marketing, vai ter a marqueteira. Tudo isso e muito mais, agora, no Paraná Notícias, que já está no ar. Muito bem, estamos de volta para o primeiro bloco do programa Paraná Notícias. É muito bom estar com você, é muito bom fazer parte do seu dia a dia e te deixar bem informado. Falando em te deixar bem informado, hoje começa a nossa exposição agropecuária, a nossa Expongá, sucesso total. É, rapaz, hoje à noite eu já vou lá para a Expongá, para prestigiar os eventos lá, que vai estar bom demais. Falando em feira agropecuária, vamos ao mercado agrícola. Mercado Agrícola A soja na região da Cocamar, R$ 125,00, a saca de 60 quilos. Já o milho, R$ 51,00 e o trigo, R$ 70,00. Mercado Agrícola Se tem uma coisa que tira nós dos sérios, é quando a gente está devendo, não é verdade? Rapaz, como é duro, né? Cartão de crédito, cheque especial e quando você atrasa a prestação do carro, que você tem que deixar no vizinho ou deixar em alguém da família. Para isso existe o Solucionador. Olá, você que está nos assistindo neste momento, olha, preste muita atenção. Você sabe que o Solucionador é a maior assessoria de negociação bancária de todo o Estado do Paraná. Então você que está nos assistindo agora, que vem acumulando aí as suas dívidas de financiamento, dívidas do seu cartão de crédito, do seu cheque especial ou empréstimo bancário, não sabe mais o que fazer, mas quer colocar em dia as suas finanças, entre em contato agora com o Solucionador. Neste momento, os nossos especialistas estão te aguardando para bater um papo contigo, esclarecer todas as suas dúvidas e garantir a sua análise gratuita. É quando você vai ficar sabendo a real situação da sua dívida, ou seja, o quanto realmente os bancos estão cobrando a mais e o quanto é justo que você pague de forma reduzida. Então você que está me vendo agora, pegue o seu celular e basta deixar o seu joinha no nosso WhatsApp que está aqui embaixo, que é o 44991663241. 991663241. Agora nós vamos ao nosso Mulher em Foco. E hoje o programa vai ser para ajudar você que quer se posicionar por meio dos seus acessórios. Sabe aquela vaga de emprego ou aquele novo cargo na empresa que você trabalha? Como se posicionar para conquistar a vaga que você merece? Como que a sua imagem pode te ajudar com isso? Como fazer a composição de acessórios que você já tem na sua casa? É isso mesmo. Hoje o nosso bate-papo é com a Ângel Minkashi, a Gegé, que vai conversar com a gente e ensinar como a gente faz essa composição de look e posicionamento para você, mulher. Então, com vocês, prepara as palmas, produção. Com vocês, a Ângel Minkashi. Bom dia, Majô. Bom dia a toda a audiência da Majô aqui, da Mulher em Foco. Uma alegria estar aqui com vocês e poder falar um pouco mais sobre o impacto e a força dos acessórios para a sua comunicação visual. Muito obrigada, Majô. Obrigada, Gegé. Gente, vocês que estão no programa, já estou há um ano e meio com vocês aqui e vocês viram quanto que eu mudei nesse um ano e meio, não é verdade? Quanto que a minha imagem mudou. E quem me ajudou muito com isso foi a Angélica. E ela ensina, então, as mulheres a se posicionar, a passar a imagem que você quer para o meio dos acessórios. E a Ângel, fala para a gente, como que esses acessórios podem ajudar as mulheres no seu posicionamento do dia a dia? Ótima pergunta, Majô. Os acessórios, eles trazem uma comunicação para a mulher. Uma comunicação visual que transmite o que essa mulher realmente é no seu trabalho e no seu dia a dia. Então, muitas vezes, você é uma mulher muito elegante, muito poderosa, mas você não está conseguindo transmitir isso. E os acessórios, eles podem fazer isso por você. Gerar essa autoridade, principalmente no seu trabalho. E esse é meu principal diferencial. Ajudar você a usar os acessórios com intenção, usar os seus acessórios, que estão aí na sua casa, muitas vezes parado, e saber investir corretamente no seu acessório. Mostra para a gente os acessórios que estão na mesa. A pessoa que hoje trabalha como arquiteta, designer de interiores. Qual desses looks ajudaria ela a se compor e mostrar uma imagem mais sofisticada no seu trabalho? Ótimo. Majô, eu trouxe aqui essa opção de um look bem moderno, bem sofisticado, que traz o quê? Alguns formatos orgânicos e geométricos e também a mistura entre o dourado e o ródio branco. E pode misturar as duas cores? Pode misturar, é super moderno e traz uma informação de moda muito forte para a imagem dessa mulher que precisa comunicar principalmente criatividade no seu trabalho. Que bacana. E quem tem um atendimento mais com o público? Às vezes é psicólogo, faz um trabalho de atendimento mais sério, muitas vezes que não permite um acessório mais com brilho, né, maior. Qual o look você indica para psicólogas e para mulheres que fazem um atendimento direto com o público? Ótimo. Eu trouxe duas possibilidades que a mulher consegue usar. Um look bem minimalista, tá? Com brinco em gota, com um formato geométrico bem delicado e o colar fita que é super coringa no seu look, mulher. Invista nessa possibilidade de look. Então, um colar fita, um brinco gota e um colar bem delicado geométrico. Então, para quem faz atendimento ao público, precisa estar bem discreta, bem clássica, é uma ótima opção. Uma outra opção são as peças com esferas, inclusive que você está usando também uma peça com esfera. E eu trouxe duas possibilidades de brinco. Um maxi acessório, um maxi brinco na esfera, que traz mais força se você precisa comunicar essa força. E um menor, que traz um pouco mais daquela mulher mais clássica. Trouxe também um bracelete liso e um anel, que traz para suas extremidades uma elegância e uma sofisticação. Qual que é o kit básico? Assim, estou cuidando agora da minha imagem. Qual que é o kit básico que eu preciso ter minimamente em casa para poder montar os acessórios para o meu dia a dia, para o meu posicionamento, Angélica? Ótimo. Hoje, na Angel Me Encaixa, eu indico muito um brinco básico. É o brinco de esfera, num tamanho médio. Ele é super coringa e eu indico muito. Uma argola mais clássica e também traz aquele toque de modernidade. E o colar fita. Quer começar a montar mix, comece pelo colar fita. E a partir daí, traga a correntaria para a sua imagem. Mas está o babado essa corrente, hein? Gente, pega essa aqui, produção, por favor. Porque se você quer mostrar força, empoderamento, esse aqui é o look para você, viu? Vai ministrar palestra, vai fazer uma ação mais que você está em evidência. Nossa, olha, pessoas que trabalham, mulheres que trabalham com moda, com criatividade, com arquitetura, invista em correntes de elos bem grossas que dão essa robustez àquela imagem que você precisa. Você precisa aprender a vestir-se com intenção também nos seus acessórios. Porque ele tem essa força de multiplicar o seu look e dar todo aquele charme à sua imagem. E como a gente faz para compor o que a gente tem em casa, Angélica? Combinar, fazer composição sem ser o conjunto que a gente compra já pronto dos acessórios e das lojas. Ótimo. Em casa, prefira as suas peças, que elas sejam lisas. Então, peças lisas, elas se comunicam muito bem entre elas. Então, os colares fita, as venezianas, essas fininhas que vocês usam há muito tempo, desde a adolescência, veneziana, vocês podem combinar duas, três ou quatro que elas fazem looks modernos. E também você pode usar, por exemplo, duas venezianas unidas e fazer um mix de colares de acordo com o tamanho que você quer usar, por exemplo. E um brinco liso. Comece daí que não tem erro. Então, gente, hoje você aprendeu como se posicionar com os seus acessórios. Se você quiser saber um pouquinho mais de dicas, de como utilizar cada um dos estilos para compor, conversa com a Angélica, que ela vai ensinar você a se posicionar e como fazer essa composição de looks. Muito obrigada, Angel, por estar conosco no dia de hoje, por levar esse conhecimento para as mulheres. E diz para nós qual é o seu arroba nas redes sociais, quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho. Obrigada, Majô. Obrigada a toda a audiência da Majô aqui. Hoje eu estou no arroba Angel Acessórios Finos. É só enviar uma mensagem, nós agendamos o seu horário presencial ou online e eu resolvo a sua comunicação visual com a autoridade. Obrigada. Muito obrigada, Angel. Tenha uma excelente semana. O Majô, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Falar com você, aliás, mandar um abraço para toda a galera lá da GT Foods. Tive a satisfação de gravar um banho de entrevista com o Silinho Omar Tortola. O Silinho, que história de vida. Vai passar, eu vou te avisar aqui, nos próximos sábados aí vai passar, vou te avisar, vale a pena demais escutar a história desse homem generoso, bondoso e que vive pelas pessoas. A GT Foods tem um recado para você. Praticidade, qualidade e muito sabor. A nova linha de petiscos da Canção Alimentos vem trazendo cortes especiais, práticos, saborosos e de fácil preparo. Feitos para você e sua família se surpreenderem. Não deixe de saborear essa novidade. Canção Alimentos. Tocando os corações através do sabor. É importante frisar que está em todos os bons supermercados de Maringá e região, os produtos de a GT Foods. Tem filé de tilápia, que é uma delícia. É saborosíssimo, vale a pena demais. O PROCON de Paranavaí realizou pesquisa em diversos postos de combustível da cidade. Não é de hoje que o consumidor se preocupa com o preço dos combustíveis nos postos de gasolina. Para aquelas pessoas que têm, obrigatoriamente, que utilizar todos os dias carros e motos na cidade, a pesquisa é e sempre foi fundamental para a economia no final do mês. Pensando nisso, foi que o PROCON de Paranavaí realizou recentemente mais uma pesquisa nos preços dos postos de combustíveis da cidade. Ao todo, foram consultados 26 estabelecimentos e o resultado, o litro de etanol apresentou a maior variação, cerca de 29,24%, com o menor preço encontrado a R$ 3,83 e o maior a R$ 4,95. A gasolina aditivada teve a segunda maior variação, 21,04%. O menor preço foi encontrado a R$ 5,18 e o maior preço por R$ 6,27. Em seguida, vem o diesel S10, que apresentou variação de 15,86%, com preços entre R$ 5,17 e R$ 5,99. O diesel comum apresentou variação de 15,34%, com preços entre R$ 5,15 e R$ 5,94. E a gasolina comum, mais utilizada entre os motoristas, teve variação de 15,22%, com preço entre R$ 5,19 e R$ 5,98. De acordo com o PROCON de Paranavaí, a pesquisa serve como um parâmetro para que os consumidores possam economizar. Em Paranavaí, elas são realizadas semanalmente pela entidade, e de acordo com o órgão, um outro objetivo dessa pesquisa também é para que o consumidor saiba exatamente o preço praticado em cada estabelecimento, já que há uma grande instabilidade existente no país e uma grande variação nos preços praticados. Essa pesquisa nós realizamos semanalmente, justamente para poder trazer a informação para o consumidor com relação às variações dos combustíveis na cidade de Paranavaí. Nós tivemos aí, pelo que constou nas pesquisas, uma alta no etanol. A variação foi bastante considerável, por isso ressaltamos a importância da pesquisa do consumidor para poder ter uma possível economia no bolso no final do mês. Para aquelas pessoas que, de repente, não tenham tempo para pesquisar, é importante que se atentem a essa pesquisa, em especial, que o PROCON está fazendo, né? Sim, nós fazemos a pesquisa justamente para a informação do consumidor. Aí lançamos ela na página do Facebook do PROCON, para que tenha um alcance um pouco maior e o consumidor possa ter o conhecimento, principalmente aqueles que não têm tempo para poder pesquisar no estabelecimento da cidade, poder ter acesso à nossa pesquisa e saber onde está praticando o menor preço e ver se realmente lhe interessa. Por isso que a gente realiza essa pesquisa semanalmente, justamente porque é um item essencial no dia a dia do trabalhador, do consumidor. Então, a pesquisa é de suma importância. Importante pesquisar também a qualidade do nosso combustível. Aliás, o PROCON podia fiscalizar os políticos que prometeram o combustível mais baixo e subiu tudo, né? Tiraram, voltaram o imposto e tal. Não, não vai abaixar. Fique tranquilo, não vai ser tirado. O PROCON podia entrar com a ação, né? Ou então o Ministério Público, porque os caras falam uma coisa e fazem outra. Só nesse Brasil mesmo. Falar com você da Batuta Agro Shopping. O shopping para o seu produto rural. A Batuta é uma loja especializada, onde você encontra tudo para a sua propriedade rural. Tem ferramentas, telas, bebedouro, tem bebedouro para animais, acessórios para fogão, de lenha e muito mais. Tem uma enorme variedade de produtos com preços melhores da região. Passa agora mesmo o seu orçamento pelo WhatsApp 9134-3680. 9, 9134-3680. A Batuta fica na Avenida Brasil 7351, na saída para Campo Morão. Próximo ali, a rotatória ali do Corpo de Bombeiros, na saída ali. A Batuta Agro Shopping tem o melhor preço do Brasil. É bom demais. Mandar um abraço para toda a galera lá que não perde um Paraná Notícias. É bom demais, pessoal da Batuta. E agora nós vamos falar... Hã? Vamos falar do que mesmo? Vamos ao intervalo comercial? Amor de mãe é bom demais, né? E ela merece ganhar o melhor presente do mundo com o carinho da ótica comercial. Tem os melhores preços com as melhores opções do Brasil. E você tem ofertas muito bacanas. Dá uma olhada nessa oferta que está para você aí, ó. É o anel de coração, não? Não tem aí? Então vamos lá ao comercial Dia das Mães. Sofia, você já pensou no presente de Dia das Mães para a mamãe? Hã? Já sei. Vamos na ótica comercial. Lá tem tudo que a mamãe gosta. Joias, relógios e óculos de todos os modelos. Ai, já estou até imaginando a carinha dela. Dia das Mães é na ótica comercial. Tem várias ofertas, tá, gente? Esse aparador aí, por exemplo, esse anel de coração, 10 vezes 55 reais. Sua mãe merece tudo de melhor. E além de ser melhor, é o mais barato. Tem esse anel dois corações, que daí é 10 vezes de 49 reais e 50 centavos. E tem brincos também, barato. Aparador, a partir de 10 vezes de 71 reais e 50 centavos. E tem também tudo em armações, com 30% de desconto. Na ótica comercial você encontra os melhores preços do Brasil. E tem em Maringá, tem em Paissandu, tem em Sarandi, para melhor atender você, tá bom? Trazer uma matéria agora. Estrutura de radares estão sendo montadas em Maringá. E o Faísca tem mais detalhes para você. Já estão sendo instalados em vários pontos aqui da cidade de Maringá, os postes já com o padrão para receber os novos equipamentos de controle de velocidade, os famosos partais, como a gente já tem o hábito, né, de conhecer esses equipamentos. Gilberto Púrpio, que é o secretário de mobilidade urbana de Maringá, existe, portanto, um cronograma, ou seja, pelo menos aí, os postes, o padrão, tudo está sendo instalado. Agora só falta realmente o cronograma e também os equipamentos, né, Gilberto? Exatamente. Como são muitos equipamentos, né, existe um cronograma a ser cumprido, o cronograma está em dia. A empresa está nesse momento, então, instalando os postes que receberão os equipamentos. E também o padrão elétrico, que é uma exigência da Coppel para ter o medidor de energia e tudo mais. Então, o próximo passo é até o dia 27 desse mês, pelo menos 30 equipamentos já estarão funcionando, né, então, dentro do cronograma. E até em seis meses, a totalidade dos equipamentos que é em torno de 90. O detalhe também que chama a atenção, Gilberto, que serão pontos aqui na cidade de Maringá que havia uma necessidade. E esses pontos, eles receberão esses equipamentos também? Sem dúvida nenhuma. Estamos ampliando a quantidade de locais fiscalizados a pedido da população. A maior queixa que nós temos aqui na Secretaria de Mobilidade é que a Secretaria controle mais o excesso de velocidade, que é uma queixa comum na cidade toda, tanto nas áreas centrais como nos bairros também. Então, a CEMOB tomou essa providência nessa última licitação e está ampliando a quantidade de equipamentos para atender essa necessidade, para a gente tentar diminuir o número de mortes que vem ocorrendo na cidade. E existe também, por outro lado, um número maior do que já havia instalados aqui em Maringá. Ou seja, serão pelo menos 40 equipamentos a mais do que já estavam instalados. Exatamente. A gente tinha em torno de 40, 50 equipamentos. Estamos passando para 90 equipamentos, não é? Bem espalhados pela cidade, naqueles locais onde a população pediu, onde a Câmara de Vereadores pediu. Posteriormente, foi feito um estudo técnico que comprovou que esses locais têm excesso de velocidade para a gente conseguir atender todas as normas do Conselho Nacional de Trânsito. É, infelizmente, precisando de radares, até porque as pessoas costumam não seguir a lei, né? Se seguisse a lei, não precisava nem de radares. Se as pessoas andassem, seguissem as placas, não precisassem de radar, porque aí evita acidente. Então, infelizmente, temos que ter os radares e estão sendo preparados aí. Basta a gente ter cuidado na hora de andar, andar conforme manda a lei, que está tudo certo. Vamos agora ao momento pético à doutora Edilene. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, Carlinhos, tudo bem? Hoje vamos falar dos nossos pets de novo, né, doutora? É, como toda semana. E hoje a gente vai falar de gatinho, gente. Para quem tem gatinho e ama os gatinhos, hoje vai ser um tema, assim, bem legal para vocês prestar bem atenção. O que nós vamos falar hoje, doutora? A gente vai falar sobre a regurgitação, Carlinhos. Por quê? Os gatos têm vários tipos de vômitos, né? Porque a regurgitação, ela é o vômito. Então, tem vários tipos de vômito. Tem aqueles, assim, o que eu vou dar dica para vocês são as qualidades e quais são os sintomas. Porque muitas vezes são N causas que vai dar o vômito. Eu falo que os animais, eles são igual ao ser humano, né? Por exemplo, eu não sei se ele já vai colocar aqui as fotos que foi mandado. Tá ali, Jana. Ó, por exemplo, ó, esse gatinho, ele está com o vômito amarelo, né? Ó, para você ver. Aí tem um pouquinho de ração e é um vômito amarelo. O que que isso daí está indicando? Esse é um vômito com sangue. Aí eu vou explicar assim, ó, por exemplo, o vômito amarelo. O que é o amarelo é igual ao ser humano. Ele quer dizer que tem alguma coisa errada com a bilis, o fígado. Ele pode ter um problema hepático, um problema biliar, né? Que é o do fígado, um pâncreas. Então, são vários sintomas. O vômito branco, aquela espuma branca, porque o gato também tem gastrite, Carlinhos. Ah, é? Eles também têm gastrite. Geralmente vai dar em animais mais, assim, mais idosos. É um refluxo, doutora? Também tem um refluxo. Porque assim, o que que a gente fala do refluxo? É, porque tem gato que eu já vi, Carlinhos, que como eu, assim, toda a minha vida, desde pequena, eu catava gato da rua, né? Meio escondido da minha mãe, mas eu pegava. E tem aqueles gatos que eles passam fome, então eles vêm e eles comem, 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 que eles comem assim, alucinado. Parece que veio lá da Etiópia, de tanta fome que eles vieram. Então, eles vão comer bastante, eles comem muito de uma vez. Aí, ele mal termina de comer, ele dá uns passinhos, ele põe pra fora. Mas ele come de volta. É porque ele comeu muito rápido mesmo. Então, isso daí é um fisiológico dele, é só. Mas se ele comer mais devagarzinho, ele não vai ter esse vômito. Aí, aquele vômito lá com sangue, já indica, assim, por exemplo, se é um sangue vivo, Carlinhos, o que que ele vai indicar? Que ele pode ter uma úlcera gástrica, ele pode ter verminose. Lembra que eu sempre falo, Carlinhos, da verminose, por isso que a gente tem que vermifugar os gatinhos e os cachorros também. Todos os animais, né? Porque a verminose, ela é um parasita hematófago. Então, ela vai se alimentar de sangue. E conforme ele perfura ali o epitélio, ele vai ter o sangramento no epitélio. E aí, tem aquela dor e ele tem aquele refluxo que volta pra fora que tem o sangue. Então, já tá indicando. Gente, vômito com sangue tem coisa muito errada. Como qualquer vômito. Assim, o que a gente fala, o gato, ele se toma banho, ele se lambe, né, Carlinhos? Então, eles são bem higiênicos. E com isso, vai ter a juntação daquela bola de pelo lá no estômago dele. Então, fica juntando. Aí, ele faz a regurgitação, que parece até umas cobrinhas, assim, sabe? Se você tentar desfiar, você não consegue. Porque é bem embaralhado ali, que é uma maneira do organismo juntar tudo aquilo. Ele não vai passar lá pelo intestino, né? Então, ele vai ser jogado pra fora. O gato, ele faz isso, geralmente, uma a duas vezes no mês. É o normal. Agora, é a bola de pelo. Agora, se ele vomita, assim, é escudo. Que é normal daí. É normal. Ele tem que jogar fora, né? Então, você pode ver que fala, ai, meu gato comeu. Não, é normal. Ele se lambe, ele toma o banho e tem higiene dele, né? E vai junto. Então, junta aquele bolo lá, que são os dos pelos. Inclusive, tem até rações que ajudam. Mas, depende. Cada animal tem o seu ciclo, mas é da natureza. O gato, quando ele também não está bem, porque como o cachorro e os outros animais, eles vão comer grama verde, coisas amargas que ajudam no fígado. O que vai ajudar, infelizmente, Carlinhos, você já percebeu que tudo que é bom pra gente é amargo? Pros animais também é a mesma coisa. Tudo que é bom o quê? É amargo. Tudo que é bom é amargo? Que é bom pro organismo, é amargo, mas pra boca da gente não é. É ruim, né? É. Eu odeio giló, por exemplo. É bom pra saúde? É, o meu passarinho, pelo menos, ele ama giló. De manhã, a primeira coisa que ele faz é pedir giló pra mim. Sabe, ele pede mesmo. Aí eu vou, pego giló pra ele, corto. Pensa na alegria dele. Aquele que eu achei. Então, aí voltando ao assunto dos vômitos, Carlinhos, inclusive uma amiga minha, que ela tem uma gata, que já é geriatra, e a gata dela vomitando muito e muito. Eu falei, aí ó, Palmeira, vou falar lá da tua gata, que você pediu. A gata dela, ela ligou e falou assim, Edilene, a minha gata, ela tá assim, 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 né? É porque vomita demais e começa a emagrecer. Porque o animal, se ele não tá se alimentando direito... Aí ela tem gastrite ou não? Tem, é, deu a gastrite, deu... E como trata, doutora, a gastrite de um gato? Olha, aí você tem que levar no profissional, né? Pra mais, assim, especializado, que ele vai entrar com a medicação certinha, né? Mas essa uma, foi tentado várias rações... Mas não pode dar remédio de gastrite de gente pro animal, né? Não, não. Aí você vai procurar o indicado mesmo. Até eu falei assim pra ela, porque ela comia e regurgitava. Então, ela tava emagrecendo muito. Aí eu falei pra ela, eu falei assim, ó, na natureza, a ração, ela é praticidade pra gente. Que graças a Deus existe a tal da ração, né? Mas a natureza, o gato, ele é caçar. Ele era comer passarinho, pombinha. Eu falei pra ela, eu falei, volta, a carne faz as bolinhas. Aí ela tentou, diz que de carne, de boi não dá certo. Aí a de frango e a de peixe, ela... Carne cru mesmo. Ela faz as bolinhas, o primeiro alimento de manhã é a bolinha da carne. Aí ela dá a bolinha, a gatinha come devagarzinho, né? Não vomita mais. Ela falou assim, ó, eu aprendi, minha gata voltou a engordar e tá bem. Então, você vê que cada um é diferente. E os cuidados? Olha, os cuidados é assim. Você tem o animal, você tem que reparar nele. Igual, lembra que eu falo? Se ele tá vomitando, procura ver se... Porque assim, tem aquele vômito, se for, ele vomitou uma vez só e passou, beleza. Mas você vai reparar se ele tá tendo vários vômitos assim, seguidas, porque o vômito vem à desidratação, que pode levar o animal à morte. São vários fatores que é a insuficiência renal, né? Por causa da acidose também. Então, vai ter muitos tipos de vômito. São muitas patologias. Mas, como tudo, Carlinhos, são muitas patologias. Tem o que é fisiológico, que é o natural, e tem o que não é natural, que ele é anormal. Então, o proprietário, ele vai estar sempre... Presta atenção no teu bichinho. Por exemplo, ele tá regurgitando? Vê se aquele regurgito dele é lá. Ele vomitou amarelo, tá? Fez uma vez, beleza. Ele repetiu? Procura saber, porque tem coisa errada. Carlinhos, não é normal. Aí tem aquele, por exemplo, que ele bebe bastante água. Que daí ele vomita, é que ele tá com um pouco de gastrite. Geralmente, isso vai dar mais... Depende da patologia, mas geralmente são animais mais velhos. A garganta também, que tem as gripes. Se o animal tá com a garganta infeccionada, ele também vai. Porque, assim, aquelas infecções periodentais, elas dão ânsia, igual o ser humano. Se você não tem, você não tem a ânsia. Claro. Se você comeu, mas aí é só levar, tratar a boca. A gengivinha volta ao normal, bonitinho. É isso aí. Doutora, obrigado. Obrigada eu, Carlinhos. Até semana que vem. Até semana que vem. Tá bom. Chegou a Mega Edição Especial de Maio. Premiação em dobro do Vale Sorte. Chegou a Mega Edição Especial de Maio. Premiação em dobro pra você. Um, dois, três prêmios de 10 mil reais. Três motos esportivas. Três CB300. Uma, duas Fiat Strada. E uma, duas caminhonetes Dodge Ram. Três sorteios de 10 mil. Três motos. Duas Strada. Duas Ram. Premiação em dobro pra você. Prêmios em dinheiro. Motos. Quatro caminhonetes. Tem duas Dodge Ram. E eu quero entregar um desses prêmios pra você. Vou trazer uma matéria agora com a Nádia. É o dobro de chuva que era esperado pra abril aconteceu neste mês. Em Maringá, o dia amanheceu chuvoso. Aquele tempinho mais ameno, mais fresquinho. Principalmente de manhã. E a gente tem informações sobre o mês de abril. O relatório do CIMEPAR mostra que foram 150 milímetros de chuva no mês passado. E olha só a informação. Para o mês de maio, a previsão indica menos chuva aqui para a nossa cidade. Agora, a gente tem outra informação também. A média esperada pelo CIMEPAR para o mês de abril era de 72 milímetros. Ou seja, choveu mais que o dobro esperado. Antes mesmo de encerrar o mês de abril, Maringá já havia ultrapassado a média histórica de chuva. Mas essa não deve ser a tônica durante o mês de maio. Os eventos climáticos Laninho e El Ninho não estão em fase ativa. Teremos um período de neutralidade. Portanto, se espera uma chuva para o mês de maio mais próxima do normal. Durante o mês de abril, também as temperaturas ficaram muito próximas da média climatológica. Em função do início, na primeira quinzena tivemos temperaturas acima. Mas na segunda quinzena tivemos episódios de resfriamento. O que no final acabou equilibrando essa média da temperatura durante o mês de abril. Choveu pra caramba. E vai chover mais ainda este mês. Nós vamos ao intervalo comercial e já voltamos com mais informações por você. Muito bem, estamos de volta para o segundo e último bloco do programa Paraná Notícias. E vamos ao mercado financeiro. Mercado financeiro. Oferecimento. Se crede Dexes. Conecta, transforma e muda a vida da gente. O dólar no comercial R$ 5,01. Já o euro R$ 5,54. A Libra fechou o dia de ontem R$ 6,28. Mercado financeiro. Mercado financeiro. Oferecimento. Se crede Dexes. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Cada vez mais as pessoas sonham em fazer intercâmbio. Vamos ver como que dá. Desde muito novo, Arthur sabia que ia estudar fora do Brasil. Foi durante o ensino médio que as pesquisas começaram. A escolha para a graduação foi o Reino Unido, por conta do custo-benefício. O jovem se formou com direito a mestrado. Não foi difícil conquistar espaço no mercado de trabalho. Aqui no Reino Unido você tem opções de fazer estágio de verão, estágio de 12 meses, como eu fiz. E é muito, muito fácil ter esse contato com as maiores empresas de engenharia do mundo, que são normalmente baseadas no Reino Unido. O desejo de tentar a vida fora do país cresce ano a ano. O Brasil é hoje o maior mercado estudantil da América Latina. E isso desperta interesse nas universidades internacionais. Para as universidades, é claro, é super importante esse mix de nacionalidades. E nós aqui, latino-americanos, estamos em uma boa posição. Porque as universidades sempre querem aumentar o número de alunos latino-americanos, e particularmente de brasileiros. Ou seja, ainda existem oportunidades de bolsas parciais, oportunidades de empregabilidade. E claro, isso vai trazer um benefício para nós aqui mesmo no Brasil. De acordo com a Associação de Agências de Intercâmbio do Brasil, o Reino Unido é o terceiro destino mais procurado por alunos brasileiros. Um dos motivos é a oferta do visto de permanência. Hoje, um estudante pode ficar no país dois anos após sua graduação. Segundo o especialista, a dica para quem sonha com o intercâmbio, é conhecer e pesquisar todas as opções disponíveis. E são muitas. O primeiro passo é desmistificar que isso é para poucos. O que eu diria é, precisa querer traçar essa jornada, vamos orientar com relação aos requisitos, o que é necessário, para que essa candidatura seja a mais assertiva possível, e claro, esse aluno possa entrar na melhor universidade possível, e a mais adequada ao perfil, às expectativas de cada aluno, de cada profissional, de cada família. Agora nós vamos ao nosso quadro da Marqueteira. Agora é Marqueteira. E nós vamos falar de uma coisa que, assim, gera muita curiosidade. Por exemplo, quem é que nunca pagou, por exemplo, no Instagram ou no Facebook para fazer a matéria girar? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Carlinhos. Isso mesmo, hoje a gente vai falar sobre impulsionamento, né? O famoso tráfego pago. Você já testou o botão impulsionar lá do Instagram ou do Facebook? Eu já testei. E funciona, né? Sim, sim. Assim, não é um milagre, Carlinhos. Não adianta achar que a gente vai colocar lá o dinheiro e vai rachar de vender. A gente está vendo aí na tela o Instagram, o Facebook, o Google Ads, que são os mais famosos, né? As formas mais famosas de impulsionamento. Mas a gente pode ver que tem vários outros. Dá para impulsionar em todos eles? Sim, todos aqueles canais lá, se vocês puderem voltar na tela. Volta a tela passada, por favor. A outra, a outra. A próxima. Isso, essa aí. São vários e está faltando o TikTok aí, Carlinhos. Nossa, Instagram, LinkedIn, Facebook. Pinterest. Tem uns que eu nem sei o que é, mas... Yahoo. Sim, o Yahoo é um buscador. São vários, Carlinhos. Você pode pagar o próprio Google, né? Sim, sim. Então, e aí é o que eu estava falando anteriormente. São formas de a gente exibir para mais pessoas, que a gente vê lá na questão das métricas, o que é impressão, o que é alcance, o que é a diferença de impressão e alcance, que é uma dúvida que muita gente me pergunta. Alcance são quantas pessoas efetivamente foram alcançadas. A impressão é aquela pessoa que passou pelo seu anúncio, mas ela não te deu nenhuma atenção, não parou aquele tempinho na tela para ler a informação ou ver o seu vídeo e tudo mais. As pessoas postam vídeo, elas querem ver que o vídeo, a visualização, como fazer isso? Sim, sim. Então, o impulsionamento é uma ótima forma de a gente fazer isso, porque o princípio do impulsionamento é entregar para mais pessoas o conteúdo, pessoas que não te seguem, com o benefício da segmentação. Você consegue falar se você quer entregar para homens, mulheres, o raio que você quer estar entregando. Ah, eu quero entregar só em Maringá, só em Paissandu, ou Maringá 40 quilômetros, 80 quilômetros. A gente consegue estar definindo os raios. Quero que vá para o Brasil inteiro. Sim, a gente consegue estar mandando para fora do país também. É só você fazer a segmentação onde você quer que exibe. Só que é uma coisa que eu vou falar aqui novamente, não é um milagre. Você, na, eu quero vender. Onde que eu tenho que investir primeiro? Na equipe de vendas. Eu vou falar, quer vender, investe aqui no Paraná Notícias, investe na Band que vende mais. Sim, e sabe por quê, gente? Porque o Carlinhos é um ótimo vendedor. Então, você investindo no Paraná Notícias, você vai estar, sim, investindo na sua equipe de vendas. Que a gente vê aqui, por exemplo, agora há pouco a gente estava falando da ótica comercial. O pessoal do marketing fez ali uma campanha para o Dia das Mães, com os preços e tudo mais. Tem a equipe de vendas pronta para receber os clientes. Mas tem o Carlinhos aqui falando das promoções, trazendo o público. Então, é uma forma da gente fazer o quê? Com que mais pessoas vejam a propaganda, a publicidade, assim como todos os outros anunciantes aqui do Paraná Notícias. e aí a gente tem esse porém, né? O Carlinhos está aqui, está divulgando, está falando como é que parcela, chega lá na venda, tem que ter alguém para chutar para o gol, né, Carlinhos? É, porque aqui não tem fake news. Às vezes você compra na internet, você compra um perfume e te entrega o outro, né? Ou chega um tijolo, né, Carlinhos? É, ou chega um tijolo. Quando chega, né? Quando você não leva, você compra alguma coisa e não te entrega, entendeu? Então, na televisão, dá mais garantia do que você está comprando. Sim, a gente fecha com empresas idôneas, né? Empresas que a gente conhece, igual você fala aqui dos endereços e tudo mais. Só que assim, comprar online, a gente não está descredibilizando, né, Carlinhos? É o contrário, funciona. Sim, tem várias ferramentas, tanto que por isso a gente trouxe a parte do Google Ads também, que hoje, para quem tem uma loja virtual, colocar ali no Google Shopping, que é aquela primeira barrinha de sacolinhas do Google, com os valores que quando a gente pesquisa um produto, por exemplo, máquina de lavar. Aí aparece algumas máquinas de lavar de algumas lojas e valores. E isso é o Google Shopping. É também feito pelo Google Ads. Isso, pelo Google Ads. Só que assim, você precisa de um outro cadastro, você tem que fazer, interligar com a sua loja virtual e, obviamente, né, montar as campanhas. Às vezes as pessoas só querem vender a própria imagem, por exemplo, vender o vídeo lá da família e tal, que esse vídeo se divulgue mais. E hoje tem a questão da frase que você escreve em cima, talvez transforme esse vídeo ser mais visualizado. Isso, as famosas copies, né, Carlinhos? A gente vê muita gente colocando conteúdo sem informação ou sem contextualização. A gente vê, talvez, uma matéria do Paraná Notícias. Se ali na copy tem falando, ah, é o quadro marqueteira com a Nayara, tema tráfego. A pessoa que se interessa por isso é uma forma de a gente já segmentar também ali para quem tem interesse. Ah, eu tenho interesse por impulsionamento, eu tenho uma empresa, tenho uma conta no Instagram. Então, a pessoa se identifica com a matéria e tem mais probabilidade dela ler. Porque ela ficar entendendo o que é o vídeo que as pessoas hoje têm uma preguicinha, né, Carlinhos? Ô, Nayara, é verdade que se você não pagar, o Google não deixa todo mundo ver a sua matéria? Você fala para o YouTube? No Instagram, no Facebook? É que, assim, são ferramentas diferentes, né? No Google, o que é o Google? O Google é o YouTube, é o seu site ali na rede de buscas. Então, quando você paga, é para quando você pesquisar no Google, aparecer primeiro. Quando você faz isso nas redes sociais, por exemplo, você tem ali, a gente viu hoje antes do programa, 36 mil seguidores no Instagram, né, Carlinhos? Isso. Ele entrega o seu conteúdo aproximadamente para 6% do seu público. Só 6%? Só 6% organicamente. Então, realmente, se você impulsionar, você vai ampliar. Você consegue ali na segmentação, por exemplo, eu quero exibir só para os 36 mil seguidores do Carlinhos. ou eu quero atingir pessoas que são iguais as pessoas que seguem o Carlinhos, que aí tem mais... Então, eles fecham mesmo. Isso, porque aí tem mais chances de você trazer seguidores. Mas, realmente, você ter muitos seguidores não significa que você está atingindo todo mundo, infelizmente. É isso aí. Obrigado. Tá bom, Carlinhos. Obrigada. Até semana que vem. Beijo. Até semana que vem. Vou trazer agora um projeto de expansão da UEM, que está produzindo uma curta-metragem, um curta-metragem bem legal. Vamos ver. Imagine que você é um escritor e está a caminho de uma despedida num fusca azul. Só que, ao longo da viagem, você se depara com diversas memórias da sua avó e da sua família. Essa é a história do curta-metragem Quase Tudo Sobre a Minha Vó, produzido por um projeto de extensão e pesquisa aqui da Universidade Estadual de Maringá. Então, André, você é professor, então, de artes cênicas aqui da Universidade Estadual de Maringá. Como que é para você, então, esse projeto de extensão, né? Coordenar isso e ver agora um curta-metragem aí sendo lançado? Na verdade, é um projeto de pesquisa e extensão. Chama NEC, Núcleo de Estudos e Criação Cênico-Visual. E tem sido, assim, muito gratificante porque junta tanto estudantes que estão na graduação quanto estudantes que já se formaram, então, estão ali, né? Caíram na vida, mas também retornam para fazer parte do projeto e outras pessoas da comunidade externa. Então, você já é uma grande artista aqui de Maringá, né? E como que foi receber esse convite agora aí de um projeto de extensão aqui da UEM para fazer esse papel de avô agora? Eu nunca fui avó na vida. Então, além de interpretar o personagem, eu estou me realizando como ser humano, como é ser avó. É um presente. Conta um pouquinho para a gente, o Dunas, né? Você que tem aí uma produtora, como que foi esse processo da gravação desse curso? Quando eu li o roteiro, eu falei, pô, c******, esse filme. E dificílimo de fazer porque é um carro em movimento, né? Com equipamento, precisa de câmera car, um monte de coisa e tinha equipamentos que não tínhamos para fazer. E aí entra na parte do psicológico, né? Como é que vamos bolar esse filme? Como é que vamos fazer, né? E aí deu tudo muito certo. As gravações foram... A gente tinha que fazer o filme em três dias, fizemos em dois, né? Tudo à noite. Tudo foi gravado à noite. O que dificulta mais ainda. Sim, dificulta muito mais. E para quem quiser conferir o resultado, quase tudo sobre a minha avó vai ter pré-estreia neste sábado, às oito da noite, no Auditório Hélio Moreira. e será gratuito. Que bacana, é a nossa Universidade Estadual de Maringá dando o show. Falar com você da Expoingá 2023, que começa hoje. É, já começa com o Henrique e Juliano. Hoje à noite tem show já. E a abertura oficial será amanhã. É, vai acelerar, mostra a grandeza do nosso agronegócio. É, comércio, serviços, utilidades, é, tendência de tecnologia, inovação, tudo isso e muito mais, com parque de diversões, entretenimentos e muita cultura. Os melhores shows, parque de diversões, gastronomia regional. A Expoingá deste ano está demais. Tem VT ou não? Isso. Deixa eu rodo o VT. Expoingá 2023, de 4 a 14 de maio. Shows inesquecíveis com os principais artistas do Brasil. É top demais. E sábado eu vou bater um papo com a presidente da Sociedade Rural, falando de tudo o que vai acontecer no Bande Entrevista, que vai acontecer no meio-dia. Gente, não temos tempo para mais nada. Fiquem com o Bora Maringá. Eu vou embora para o Paissandu. Tchau.